Boa. Vou procurar aqui também. Em frente. Bom, vamos falar de economia, porque a Petrobras registra o segundo maior lucro da história, mas com uma queda de 33% em relação a 2022. Em 2023, o ganho da companhia foi de R$ 124,6 bilhões. No quarto trimestre, o lucro foi de R$ 31 bilhões, é uma alta de 16% em relação ao período anterior. Mais informações chegando direto do Rio de Janeiro com o João Boeri. A Petrobras registrou o segundo maior lucro líquido na história da companhia no ano passado. No entanto, o valor de R$ 124,6 bilhões é cerca de 33% menor do que o desempenho financeiro de 2022. A informação foi divulgada nesta quinta-feira. Segundo a Petrobras, o valor foi influenciado pela queda no preço internacional do petróleo entre 2022 e 2023 e pelo diferencial de preço do diesel em relação ao petróleo. A companhia também atingiu um novo recorde na produção total própria no pré-sal no ano passado. Mais de 2 milhões de barris de óleo foram produzidos. A dívida bruta da estatal terminou o ano no patamar de R$ 62,6 bilhões. Segundo a companhia, a dívida financeira da empresa foi reduzida em cerca de R$ 1 bilhão. De dólares. De dólares.